Carolina foi pro samba, pra dançar o cheiro, todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem, Carolina foi pro samba, pra dançar o cheiro, todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem, Carolina foi pro samba, 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 Carolina Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô.